Fergie recusa pedido do Vasco, faz uma nota dizendo que o Vasco tem desconhecimento dos processos e define o árbitro para o Clássico contra a equipe do Botafogo. Vamos falar sobre isso? Vamos falar também sobre o pedido de impugnação do jogo contra o Fluminense. O Vasco foi no TJD pedir a impugnação. Vamos trazer informações também sobre Esforza. O jogador, a primeira vez, chegou a São Januário e foi recebido com mensagens de carinho dos torcedores que lá estavam. Torcedores mirins, inclusive. Também vamos falar sobre o destino de Capasso. Como a gente já tinha dito há alguns dias atrás, o jogador hoje foi confirmado na sua nova equipe do Olímpico. Isso e muito mais. A partir de agora, no nosso comentário, o Vascaíno, também vamos falar da equipe para enfrentar o Botafogo. Será que o Vasco vai poupar? Vou te falar sobre isso a partir de agora. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações, vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. E deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, daquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco que está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora. Vamos trazer as informações do nosso gigante da colina. Antes, vou começar o vídeo mandando um abraço aqui, mandando sucesso para o nosso querido Lucas Piton. Agora há pouco, ele anunciou nas redes sociais que vai se tornar pai. Então, um abraço aí para o Lucas Piton. A gente deseja que seja uma gestação tranquila. E que o Lucas Piton aí, que merece, está jogando muito, tenha uma boa chegada aí do seu filho ou filha que está por vir. Então, a gente manda um abraço aí. Que seja muito feliz aí ao Lucas Piton e a Pauli. Um abraço para os dois. Olha, falando de Vasco da Gama, o Vasco tem gente saindo e gente chegando. Saindo. Hoje foi confirmado por meio do Olímpia, que anunciou por meio dessa imagem que você está vendo na tela. Manu Capasso vai para o time aí que o Ramon Dias já treinou, né? O Ramon Dias que fez aí um tempinho lá no Olímpia. E o nosso Capasso segue para o Olímpia. Não teve mais no gigante da colina. Ficou claro isso. O Ramon Dias fez com que o time do Vasco não tivesse o nosso Capasso. O Capasso não era utilizado pelo Ramon Dias. Foi só utilizado naquele jogo lá contra a equipe do Corinthians. Não agradou. E com isso, o jogador agora segue caminho emprestado com opção de compra para o Olímpia. A gente deseja todo sucesso no mundo agora de forma oficial para o Capasso. Em contrapartida, tem gente chegando. E olha essa imagem bonita, né, cara? O Bruno Murito foi o cara que conseguiu captar essa imagem e captar também algo curioso. O Sforza chegou ao estádio de São Januário, você está vendo ele já com a camisa do Vasco. Provavelmente para a gravação de algum conteúdo, algum tipo de conteúdo de apresentação do jogador. E ouviu de uns... Tinha garotinhos lá, né? Ele acabou tendo essa troca, podendo conversar com esses meninos. E um dos garotinhos fez uma pergunta ao Sforza. Uma pergunta, no mínimo, engraçada. Ele falou o seguinte... Tio, qual foi a sensação de botar o Hendrick no bolso? Perguntou o menino. O Sforza, obviamente, não respondeu. Não sei nem se ele entendeu o que foi que o menino quis dizer. Mas arrancou boas risadas aí a pergunta do menino. Todas essas informações vindas do Bruno Murito, do GE, que acompanha o GE Vasco desde o início do ano. O Sforza não entrará em campo contra o Botafogo, como a gente já tinha dito aqui para vocês. Devido à questão dos trâmites burocráticos. A AFA ainda não mandou os documentos. Mas já teve esse primeiro contato aí com o torcedor Vascaíne. Uma brincadeira desse menino aí dizendo que o Hendrick estava no bolso do Sforza. Falando sobre a treta entre Vasco e Fergie. Continua, viu? O Vasco pediu, quem assistiu o vídeo mais cedo, que, só recapitulando, que houvesse árbitros de fora do Rio de Janeiro e que os árbitros que estivessem fossem FIFA. A Fergie respondeu da seguinte maneira. Vou ler aqui para vocês, está na sua tela. O pedido ao Vasco da Gama SAF, o pedido evidencia total desconhecimento do trabalho de arbitragem que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro desenvolve ao longo de anos. Desde a formação, assim como dos profissionais que acompanham o quadro. Afirmar como justo a arbitragem de fora do Rio para seus jogos é completamente sem propósito. E, mais uma vez, a Fergie reforça que as portas estão abertas ao Vasco e todos os seus afiliados para qualquer debate. O que é que acontece? A Fergie parece que está descolada da realidade. Eu vou concordar com o Tiago Leif. Tiago Leif falou no seu canal que a Fergie pediu um relatório lá daquela galera que fez o relatório para o Texto, que disse que o Palmeiras foi beneficiado, o Botafogo acabou sendo prejudicado, que o Botafogo ia ser campeão se não fossem os erros de arbitragem, blá 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 blá. Essa mesma empresa fez um dossiê e, nesse dossiê, dizia que o jogo Vasco e Fluminense não teve erros. A Fergie também se mostra descolada da realidade quando o Brasil todo, tirando aqueles que são recalcados, que estão até na mídia ou até mesmo anonimamente, que não aceitam a grandeza do Vasco, que usam isso para atingir o Vasco, mas todos estão com unanimidade, praticamente, que a arbitragem do futebol carioca é ruim, é muito ruim. A arbitragem do futebol brasileiro já é ruim, mas a arbitragem do futebol carioca também é ruim. E aí vem a Fergie dizer que o Vasco está descolado da realidade, blá 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 blá. Quem está descolado da realidade é o presidente da Fergie, e é a Fergie, porque a arbitragem é muito ruim e não é de hoje. Infelizmente, quem está descolado da realidade é a Fergie e todo o seu departamento de arbitragem. E aí, depois de mandar essa nota aí bem desaforadinha, a Fergie decidiu, o Vasco não foi, que Wagner Magalhães, ele mesmo, o árbitro que lambossou aquele jogo lá, Santos e Coritiba, que não expulsou o jogador do Boa Vista, que acabou dando a cotovelada em capaço, é ele que vai apitar o jogo aí. O menos pior, né? É FIFA, mas é o menos pior. É ele que vai apitar Botafogo e Vasco. Para o jogo, o Vasco da Gama não deve poupar ninguém. O que acontece é o seguinte, o Vasco tem dois desfoques importantes, dois titulares na zaga, e Ramon Dias tem duas opções. mantém a sua linha de três e aí teria que puxar o Zé Vitor, porque o capaço já foi embora, o Mirando também está indo embora. Ou vai com linha de dois e deixa um jogador no banco, o Maicon ou o Rojas. Então, a possibilidade é, ou joga alguém ao lado do Léo, o Maicon e o Rojas ao lado de Léo, ou joga Léo, Maicon e o Rojas. Vamos ver como o Ramon Dias vai definir esse time neste sábado que o Vasco treina normalmente. E aí a gente vai ver. O Vasco já deixou claro que não irá colocar time alternativo no restante do Campeonato Carioca, que vai com força máxima, com aquilo que tem de melhor para jogar esse resto de campeonato. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Saudações Vascaínas e valeu. Tamo junto, hein? Até a próxima.